Olá, você que acompanha o Ronda Policial, vamos com mais uma informação. É a Operação da Polícia Federal. Vamos juntos aí com a PF. É a Operação Pó de Ferro, de repressão ao tráfico internacional de drogas e armas. Durante a investigação, foram efetuadas 15 prisões em flagrante e a apreensão de mais de 20 toneladas de entorpecente. A Polícia Federal, cerca de 108 policiais federais, cumprem 35 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva. Nas cidades de Foz do Iguaçu, no Paraná, Cascavel, no Paraná, Descalvado, São Paulo, Porto Ferreira, São Paulo, Alfenas, Minas Gerais, Santo Ângelo, no Paraná e também Vitória das Missões, no Rio Grande do Sul. As investigações foram iniciadas a partir de apreensão de carga de entorpecente e prisão em flagrante realizada. Droga, principalmente maconha, mas também foi apreendido crack e cocaína. Eram internacionalizadas a partir do Paraguai, tendo sido aí apreendidas mais de 20 toneladas de maconha e cerca de 200 quilos de crack no decorrer das investigações. Um dos grupos investigados, estabelecidos aí em Foz do Iguaçu, no Paraná, destinava a maior parte das drogas para o estado de São Paulo, Minas Gerais e também no Nordeste. Outro grupo, o foco das investigações, sediado em Foz do Iguaçu, Cascavel, no Paraná, Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, destinava as drogas para o estado do Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. Durante as investigações, verificou-se que os grupos criminosos estariam relacionados com pelo menos 17 ocorrências de tráfico internacional de drogas. Parte destas ocorrências foram presos 15 indivíduos em flagrante delito, apreendidos também 20 toneladas de maconha, 200 quilos de crack, 6 veículos de passeio, 10 caminhões também utilizados para o transporte dos entorpecentes, sendo a maior parte destes produtos de crime, furto e roubo, com alteração do chassi e placas. Um dos grupos controlava quatro empresas com notáveis atuações comercial e industrial em Foz do Iguaçu, havendo indícios, segundo a Polícia Federal, de que eram utilizados para a prática de lavagem de dinheiro, bem como a movimentação de valores recebidos pelo tráfico de drogas. Além das prisões dos principais investigados, foram sequestrados dinheiros, veículos e imóveis dos investigados e de empresas que estavam no nome deles. Bens esses supostamente obtidos em razão da prática criminosa, ou até mesmo pelo tráfico de drogas. Obrigado por assistir! Legenda por Sônia Ruberti